Música Gente, eu tô grave, eu tô grave Oi gente, um dia pós transferência Hoje é dia 12 de junho, de agosto Ontem foi o dia da transferência, então ontem eu vou chamar o dia 0, D0 E hoje é o D1 Hoje eu não tive muitos sintomas, não sei se são sintomas mesmo Mas eu tô tentando prestar atenção no que eu tô sentindo E hoje eu senti de manhã umas fisgadinhas bem pequenininhas Agora são quase 6 horas da tarde E eu tive uma tonturinha quando eu tava em pé Tive uma leve tonturinha perto do horário do almoço Então não sei se é porque eu tava com fome ou não Mas tive tipo um negocinho assim Às vezes sinto isso, então não tô considerando Uau, deve ser algum sinal E o que mais, fisgadinha? Ah, um pouquinho de dor na lombar, assim Umas dorzinhas assim na lombar Mas claro que nada demais Nada demais, só aconteceu e depois parou Nada assim muito forte Então não sei se são sintomas de verdade Mas foi isso que eu tenho sentido Tô com bastante sede, tô bebendo bastante água Então toda hora eu tô bebendo água Hoje a gente comprou água de coco Tô bebendo água de coco também Então é isso, tô fazendo o que eu posso Não tô fazendo repouso 100% Não tô, tipo, eu levanto, vou na cozinha Sento na cama, depois venho pro sofá Fiquei sentada na frente do computador também De boa, editando vídeo Então eu tô fazendo as minhas coisas Eu só não fico agachando Não fico pulando Não fico correndo Não fico fazendo exercício físico E não fico subindo escada Nada desse tipo Então eu tô só me mantendo bem tranquila E não abusando mesmo Mas vou, esquento minha comida Faço essas coisas básicas do dia a dia Eu não fico muito tempo, assim, em pé também, sabe? Tipo, duas horas em pé direto Então vou, faço alguma coisa Volto, sento um pouquinho Vou, faço outra coisa Volto, sento um pouquinho Eu acho que é bom a gente se movimentar Pra manter a circulação ativada Então eu acho que isso não é ruim Acho que é bom Bom, é isso Amanhã eu volto pra falar Como estão os sintomas de amanhã Se vamos ter alguns sintomas Mas hoje foi basicamente isso As fisgadinhas que eu tive hoje Foram bem mais leves do que as de ontem, eu acho Só uma que foi um pouco mais forte Mas assim, gente Quase nada Muito fraquinho, muito fraquinho Tipo, não sei se dá pra Dá pra pensar que é alguma coisa Até agora eu tô bem É... no escuro A gente só vai saber mesmo Quando a gente tiver que fazer O... o beta O nosso beta a gente vai fazer, né? Como a gente falou pra vocês É... nove dias depois Da... da transferência Então na sexta-feira que vem Hoje é quinta-feira Sexta-feira que vem A gente faz o beta Alguns diazinhos aí de espera Mas vamos que vamos Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo A gente tá torcendo muito Estamos muito confiantes Muito animados E vai dar certo Oi, gente Hoje é dia 3 Pós-transferência, né? E eu anotei os sintomas de ontem E os de hoje Pra vir contar pra vocês Eu tô aqui Higienizando morango Que eu vou comer morango Vai ser minha sobremesa Eu comi abacaxi ontem Que eu mostrei pra vocês Um takezinho aí É... eu faço o abacaxi Aquecido e tal Abacaxi dizem que é muito bom Que ajuda também na implantação E tal Eu tô bebendo água de coco O Felipe comprou bastante água de coco Tô tomando água de coco Ele tá abrindo coco Eu tô tomando um coco por dia E o morango Eu tô numa fase assim De comer morango Porque eu não posso comer, né? Besteira assim Eu tô evitando Então tipo açúcar, chocolate Eu tô evitando Glúten, lactose também Tô evitando na medida do possível E hoje a gente comprou Essa bandeja aqui, ó Ai meu Deus Esse morango caindo Enorme de morango E é isso que eu vou comer Bastante fruta Bastante legumes E etc Ontem Eu fiquei meio decepcionada Eu tava um pouquinho mais triste Hoje eu acho que eu tô ficando melhor Mas eu fiquei meio decepcionada Porque eu não tava sentindo muita coisa Sabe? Assim Eu não tava Com sintomas Então eu achei que eu precisava Ter algum sintoma Mas não é sempre que a mulher tem sintoma Ainda mais assim Nada de fisgadas Nem uma fisgadinha O dia todo Até chegar de noite Que eu senti uma fisgadinha mais forte Que eu tava deitada A noite na cama E eu senti uma fisgadinha mais forte Mas foi só isso No dia 2 Fora espinha e barriga inchada Só uma fisgadinha a noite Aí no sábado Hoje Eu fiquei bastante enjoada Depois do café da manhã Tipo Eu comi o café da manhã Que foram ovos Que é isso que eu tô comendo De café da manhã Ovos ou fruta E aí Eu já me senti Tipo Assim Meio Um negócio Não é enjoo De ah Vou vomitar Não é isso Mas sabe quando a comida Não cai bem no seu estômago E você fica meio nauseada Assim E Eu fico meio que tipo Meio estranho falar isso Mas eu fico meio que tipo Arrotando assim Sabe? Tipo Não é legal E aí Passou depois Aí a gente almoçou Nem tava com vontade de comer A gente almoçou E aconteceu a mesma coisa Parecia que tipo Eu tinha comido Muito E a comida tinha caído mal No estômago Sendo que tipo Eu não comi tanto assim E A comida tava ótima Então Não era pra ter caído mal Nem de jeito nenhum Aí eu fiquei meio que Essa sensação De tipo Um refluxo Não sei Aí na parte da tarde Eu senti algumas fisgadinhas Mas pouco também Assim Nada muito Uau Então Gente Não tô com cólica 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 eu não tô Eu sinto as fisgadinhas Mas cólica eu não tô E tá sendo assim Por enquanto Nada demais Deixa eu ver aqui Se eu escrevi mais alguma coisa Não Só isso Ah Hoje Eu senti meio que Umas tonturinhas Assim Mas Coisa que às vezes Eu sinto Já senti antes Então tipo Não acho que é nada demais Mesmo Esses sintomas Que eu tô sentindo Mas Quem sabe né Ainda faltam alguns dias Alguns dias Mas vamos que vamos É Eu volto depois Pra atualizar vocês Vou comer meus morangos Gente Dia 4 Pós transferência É Tô aqui tomando minha Água de coco Todo dia eu tomo Um coco Gente Inteiro Eu Felipe abre pra mim Eu tomo água de coco É gostoso Não é ruim Então Hidrata bastante Tô tomando Dizem que ajuda Agora já são umas 6 da tarde E eu vim falar pra vocês O que eu senti hoje Não senti muita coisa Quando eu acordei Eu acordei com Uma pressãozinha Na lombar Tipo uma dorzinha Mas Não muito forte E aí depois Passou também Então foi só Tipo Coisa de meia hora E depois passou Eu fiquei com maçã No estômago Antes do almoço Eu tomei café da manhã Foi normal Não me senti mal Nem nada E aí no horário do almoço Tava com uma queimação Aí eu almocei E depois do almoço Eu fiquei meio Aí eu gasei ficada Sabe assim Com aqueles arrotinhos Meio nauseada Não era nauseada Eu não tava enjoada Mas tipo Sabe quando você tá gaseificada mesmo Então tipo isso Aí Passou Depois disso passou Agora eu tô tomando água de coco E fora esses sintomas Eu não senti mais Nada Hoje ainda é dia 4 Né Então Eu volto pra contar Mais do que vai acontecer Nos próximos dias Gente, tudo bom? Vim aqui atualizar vocês Sobre os meus sintomas O que eu tenho sentido Nesses últimos dias Hoje já é dia 7 Né Depois Da transferência Sendo que eu tô considerando O dia da transferência Como dia 0 E Eu Eu acho que eu só apareci aqui No dia 4 Então vamos lá Vou falar o que eu senti No dia 5 Dia 6 E hoje no dia 7 No dia 5 Que foi segunda-feira Eu acordei enjoada E meio Assim Gaseosa Sabe? Com gases Aí eu acordei também Com dor na lombar E cólica Nesse dia Eu comecei a sentir Bastante cólica E não era só Aquelas fisgadinhas Sabe? Era cólica mesmo Então eu senti Na lombar As cólicas E também senti Na frente Assim E aí eu comecei A ficar muito animada Porque Eu nunca tenho cólicas Antes da minha menstruação vir Geralmente Minha menstruação vem E aí eu sinto As dores depois Então Eu acho Que pode ser Um sintoma positivo Não sei Eu fiquei Muito mais animada Nesse dia Nos outros dias Eu tava meio desanimadinha E tal E aí depois Do dia 5 Eu fiquei mais animada Eu também senti Queimação na lombar Tipo Esquentando E tipo Ardendo Tipo Queimação mesmo Aí na terça-feira Que foi ontem O dia 6 Eu também fiquei com dor Na lombar Tive cólicas Mas agora Foram cólicas Mais fracas Mas eram cólicas Não eram fisgadinhas E de noite Eu tive bastante Dor de cabeça Ontem Bastante dor de cabeça mesmo Hoje Eu também senti Dor de cabeça Mas só isso Eu não senti mais nada Assim considerável Sabe Às vezes Dá uma dorzinha Se sente tipo Um peso Na lombar E tal Mas Nada muito forte Então O que eu tô considerando Como sintoma Pra hoje São as dores De cabeça também As de ontem Tavam mais fortes Hoje Ela veio Foi embora Veio Foi embora Sabe E por enquanto É isso Hoje é quarta-feira Dia 17 de agosto Não Dia 18 de agosto E A gente vai fazer O beta No dia 20 de agosto Que é sexta-feira Então sem ser amanhã No outro dia Eu já vou fazer o beta Então Passou Passou rápido? Não Não passou rápido Parecia uma eternidade Mas agora Tá chegando Oi gente Hoje é quinta-feira Dia 19 de agosto Um dia antes do beta Amanhã eu vou colher o beta E gente A gente vai viajar Esse final de semana Né Assim Foi super coincidência A gente não sabia Que ia cair bem Depois do beta Essa viagem A gente já tinha marcado Há algum tempo E A gente vai viajar Amanhã Eu comecei a tirar as coisas Aqui ó Pra fazer mala E tal E nossa Tô tão cansada Daí eu parei Deitei aqui Nossa Muito cansada Não sei se é um sintoma Ou não Mas eu tô bem cansada Assim Não dá vontade de fazer Mas eu tenho que fazer Essa mala Tenho que fazer Essa mala E comecei a ficar Assim hoje Porque ontem Eu tava bem Eu tava fazendo as coisas E né Não tô exagerando Nem nada Mas também Não tô ficando Deitada o dia inteiro Tô fazendo as minhas coisas Editando vídeo E tal Então Agora que me deu Esse cansaço Mais pesado mesmo Que eu tive que Sentar um pouquinho Deitar aqui Porque Eu não consegui Eu fui tirando Fui tirando Mas ai Cansei Tomara que seja Um sintoma né Tomara que Significa que tem um bebezinho Crescendo aqui dentro Mas amanhã é o dia Amanhã a gente vai descobrir Não sei se eu vou conseguir Fazer surpresa pro Felipe Eu não fiz né Nenhum teste de gravidez Desde a transferência Não fiz nenhum Não sei se eu vou fazer amanhã O Felipe tá na academia Não sei se eu vou fazer amanhã Antes de fazer o Beto Não Porque ele tá aqui O tempo inteiro comigo Então não dá pra fazer surpresa Né É muito difícil Eu vou ver E a gente vai viajar ainda Então não sei se vai rolar Mas eu vou tentar Se avoir major Jamai Se міzade A Giante Amor Amor Nam Tempo Amor 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 . . . O que é isso? Oi! Eu quero fazer uma sorpresa pra ele, esse dispositivo. Ele já sabe que a gente vai fazer um peta hoje. Então, eu só tenho tempo do chuveiro pra fazer. Música Acho que tá parecido seco. Eu amareci. Oh meu Deus. Tá parecido. Tá parecendo. Eu amareci. Tem a segunda linha. Tem a segunda linha. Ai meu Deus. Dá pra ver? Dá pra ver a segunda? Tá forte. Ai meu Deus. Gente, eu tô grávida. Eu tô grávida. Ai, eu não tô acreditando. Ele nem sabe. Eu vou esconder o papel. Eu vou tentar fazer uma surpresa pra ele. Muito obrigada, Deus. Eu nunca vi um positivo na minha vida. Nunca. Primeira vez. Eu vou esconder. Oi gente, boa tarde. Hoje é dia 20 de agosto. Dia do beta. É... Eu já colhi o beta. Já colhi o exame de sangue. E a gente tá esperando sair o resultado. Só que hoje a gente vai viajar. Foi tipo super coincidência. A gente não tinha programado a data da viagem com a data do resultado, né? Da transferência da FIV. Mas a gente tinha marcado essa viagem lá em junho. Quando a gente ia comemorar o dia dos namorados nesse hotel. A gente só vai passar o final de semana. Mas aí foi bem... Coincidiu bem com a data da minha coleta. Então a gente preferiu desmarcar na época pra fazer a coleta certinho. E adiamos agora pro final de semana do dia 20 de agosto. E caiu bem na época que a gente vai saber o resultado. Então a gente combinou de só abrir, né? Pra ver se saiu o resultado quando chegar lá no hotel. E a gente tá muito nervoso. Porque tanto eu quanto o Felipe, a gente não sabe o que fazer. O Felipe tá bravo de ansiedade. Eu tô bem enjoada de ansiedade. E assim... O Felipe só quer sair. Ele fica, vamos, vamos embora, vamos embora. E eu fico, não, calma. Pra que a gente tem que ir tão rápido? Ai, são três horas até chegar lá. E a gente vai ficar nessa ansiedade. A gente vai comer aqui agora. Tentar comer, porque eu não tô com fome nenhuma. E depois a gente vai sair. Deixa eu comer. 제대로 para슴... Assim... O Felipe... auf였습니다 Tentar...